Os quase 50 mil torcedores que pagaram para ver o Ceará em campo tomaram um susto. O Paraná assustou em cobrança de falta, que foi desviada pelo zagueiro Thiago Alves. O Ceará respondeu com Arthur, mas o goleiro Richard defendeu com o pé e o Bandeirinha assinalou impedimento. Aos 21 minutos, Carlson recebeu belo passe de Juninho. Ele dominou, mas chutou em cima de Richard. Em bela jogada, agora feita por Leandro Carvalho e Samuel Xavier, a bola foi para os pés de Arthur, que chutou para a defesa do goleiro paranista. Em seguida, o lateral esquerdo Felipe Jonathan cruzou na área. A bola resvalou na mão do zagueiro Gesiel. Arthur tentou dar continuidade à jogada, mas o árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou o pênalti. Na cobrança, Juninho fez 1x0 o Ceará. O Juninho é um belo jogador, né? A torcida do Ceará pegava um pouco no pé dele aqui, a imprensa também, né, cara? Mas acho que vocês precisam rever esse conceito, cara, porque esse cara aí, ele é ótimo, né, cara? Porque ele tem todos os recursos, né? Fico feliz pelo reconhecimento do professor, mas eu acho que isso não é mais do que minha obrigação. O vovô seguiu em cima, mas o primeiro tempo terminou com o Alvinegro vencendo por 1x0. Na segunda etapa, o Ceará deu uma diminuída na pressão pelo segundo gol. As melhores oportunidades foram nesta cabeçada de Luiz Otávio, na cabeçada do atacante Felipe Azevedo, e neste chute de Arthur, que não conseguiu superar o duelo da noite com o goleiro Richard. Nos acréscimos, o Paraná reclamou bastante depois do chute de Igor na mão direita do zagueiro Luiz Otávio. E foram para cima do juiz pedindo a marcação de pênalti. Depois do lance, a partida foi encerrada, e os jogadores e o técnico Dado Cavalcante foram para cima do trio de arbitragem. Reclamações à parte, o resultado deixou o Ceará próximo da permanência na primeira divisão. No primeiro tempo foi nosso, a gente dominou totalmente, né? Fizemos o gol, poderíamos ter feito mais, mas no segundo tempo a gente foi cansando lá pelos 15 e 20, né? E aí sentimos um pouco, o Paraná obviamente sem muito compromisso na competição, perdendo o jogo, se soltou, né? Dado foi colocando atacantes, meninos, né? Um de 19, outro de 18, ó, né? É complicado, né? Claro que eles não têm a experiência, mas como eles não têm muito comprometimento com a competição, fica fácil para eles, né? Nós temos que fazer o nosso terminal serviço, né? Conquistar matematicamente, né? A nossa permanência e ainda não conquistamos, ainda falta, né? Duas rodadas, né? O Chapecoense ganhou, veio para 40 pontos, né? Trancou o esporte, mas ainda faltam duas rodadas, então tem muita água ainda para passar debaixo da ponte e vamos nos mobilizarmos. Com a chegada do professor Lisca, ele conseguiu motivar o time novamente, resgatar o bom futebol, dar uma boa intensidade junto com a comissão técnica dele. Então, acho que esse fruto desse trabalho é da comissão técnica, de todo o grupo de jogadores. Como o professor vem falando, às vezes ele muda quatro jogadores e o time ainda consegue manter um bom nível. E isso, acho que essa retomada ainda da competição é o fruto do trabalho de todo o grupo.